Calça jeans 100% algodão masculina azul com velcro na frente, opção de lavagem clara ou escura. Modelagem especial com elástico no cos, que possibilita a acomodação perfeita, principalmente para quem faz uso de calça plástica. Abertura frontal da peça com botão de metal e velcro resistente, para facilitar a realização da prática do cateterismo ou o uso de bolsa de colostomia. Bolso interno para acoplar bolsa coletora. Opção de bolso externo para guardar acessórios. Tire suas dúvidas sobre os produtos através do chat online ou através dos nossos contatos. Cadastre-se e compre na nossa loja virtual www.ladodemodainclusiva.com.br ou pelo Televendas, DVD 15 3012 8681.